E aí, galera! Sem gritar. Partiu, partiu o treinão hoje. Vamos lá. Treino de hoje com ênfase em posteriores de poxa e glúteo, né, Mônica? Tá aqui, gente, tá nascendo. Colocar esse posteriôzinho pra gritar. Mostra aí, ó, a voltinha, a voltinha vindo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Preparados pro treino? Chama amiga. Chama amiga, sogra, o sogro. Todo mundo, família inteira, amigos. Gente, vamos treinar. O treino, ele é maravilhoso. Ele te dá energia, te dá saúde, disposição. Disposição, principalmente. É isso, é isso. Tá? E arranja uma Rafaela pra chamar de sua. Curta, comenta, compartilha. E depois, diz pra gente aqui nos comentários o que achou do treininho. Treina, né? E comenta, tá? E fala pra gente, tá bom? Confere lá. Beijo, gente. Beijo, bora treinar. Vamos lá. Mobilidadezinha de coluna. Estende o braço. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar a força, vamos buscar a força. Bora. Dois. Vou botar mais pré-treino pra dentro. Três. Tô brincando. Canaliza, 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 força. Quatro, cinco. Vem. Seis. Vem. Sete. Bora. Força, 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 força. Oito. Dava pra mais, desistiu, hein? Vamos lá. Pensa em seis. Vamos por partes. Vai. Vem. Três. Puxa forte. Quatro. Puxa forte. Cinco. Seis. Dá pra oito. Sete. Mais um. Finaliza. Finaliza o movimento. Bora, Mônica. Bora, Mônica. Puxa, 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 puxa. 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 Quero lá em cima agora. Vai. Bora. Vamos, 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 força. Bora, puxa. Dois, puxa. Três, segura, volta. Quatro, segura, volta. Cinco, vamos. Seis. Sete. Pensa em dez. Bora. E aí? Foi, foi, foi. Levantar e chifre agora, bebê. Bora. Mesa flexora, drop set. Chifrezinho na barra agora. Deixa eu chegar um pouquinho aqui pra trás, rapidinho. Agacha pra pegar a barra, pode fazer o pé mais afastado. Vamos lá. Isso. Entra na barra, Mônica. Entra o pé na barra. Isso é isso. Você vai ter que tirar um distante de você. Mais, mais, mais. Aí. Agora só. Firme. Abre o tórax. Encaixa as escápulas. Peito pra frente o tempo todo. Queixo em direção ao peito. Estabiliza todo o seu tronco agora. Isso é isso. Desce. Abrindo o bumbum, jogando pra trás. Sobe, fechando o bumbum, encaixando o quadril. Pra trás. Abrindo. Sobe, fechando. Isso aí. Pezinho afastado. Pontinha do pé levemente abduzida. Escápulas encaixadas. Peito aberto, Mônica. Já perdeu o queixo aqui, meu amor. Mantenha o queixinho aí. Isso aí. O objetivo do queixo no peito é diminuir a ação dos paravertebrais. Automaticamente você consegue ativar muito mais, orar muito mais força pro posterior. Não tem auxiliar? Melhor sozinho. Vamos embora. Não perde a lombar, não. Boa, vamos. Ok. Descanse. Nada mal pra uma sexta-feira, depois de uma semana de três. Sabe, normal, né? Tem como. Mas, estamos aqui na disciplina. Vamos lá. Mano, tem que canalizar a energia. Se no treino, você não deitar na máquina, pensar como você vai fazer. Não ganha força, galera. É deitar e fazer o que tem que ser feito. Vamos embora. Usa a mão na parte mais baixa da coxa, se quiser da leve. Porque no joelho tem o risco de você dar uma hiperextensão e machucar. Descansa. Deixa descer mais um pouquinho. Boa. É isso aí. Bora. Bora. Vem, 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 vem. Força, força, força. Descansa mais uma, foi? Foi. Desceu. Recupera. Descansa. Descansa. Delícia. E aí 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 Então terminou o treino não né Eu deixei ela fazendo alguns exercícios e falei assim Mônica, você vai lá para a cadeira, para a flexora vertical E faz no stop Sabe o que é no stop? Não parem Aí ela tem que fazer direita, esquerda, direita, 4 séries sem parar E ela está alongando no meio da série Eu não entendi quem falou isso para ela Só para constar, dá licença com o relatório Gente, ela está dando aula para outra pessoa Ela está bravíssima de hoje Está bravíssima Olha, a aula lá Nem é minha, é outra aula Mas é esse, é sobre esse Meu Deus Fica com o olho lá e outro cá Então eu vou fazer o negócio que ela mandou rápido Ui Apague o céu Tem que fazer hein, que ela está te vigiando de longe E aí E aí Tô fazendo direto, tá? Eu não vou falar mais nada, não. Vocês acharam que eu dou um desmorrinho, né? Eu vou fazer isso, não. Deixar ela. Ela é tão áspera hoje que só Jesus. Bora, levanta mais. Bora, bora, bora. Foi. Mais uma. Foi. Terminei. Rafaela não vai brigar mais comigo. Terminei. Muito bem, muito bem. Como tá andando? Tá andando legal, né? Segura na mão de Deus, na mão de Deus, na mão de Deus. Foi. Ai, amor. Vai. Música Música